Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, muita gente, aliás, três pessoas me perguntaram por que os times ingleses não estão tentando se estapear pelo Matheus Nunes, né? Até tem, né? Só que ele parece que ele não quer, né? Matheus Nunes é um meio campo do esporte, né? Muito valorizado, com talento, assim, absurdo. Eu acho que essa temporada, alguns times grandes, eu acho, eu sei o porquê eles não estão tentando contratar ele. Ele, atualmente, é o grande sonho da torcida do Liverpool, né? Torcida do Liverpool, principalmente na Inglaterra, que é mais o meio campista e o nome dele se aparece muito, né? Até teve algumas fumaças, né, de jornais portugueses que ligavam ele ao Liverpool, mas até agora, das fontes boas, né? O Neil Jones, o James Pease, essa galera muito conectada ao Liverpool, sempre falam, não existe nada, não existe nada. A multa dele parece que é coisa de 40, 50 milhões de euros. Eu acho que o esporte não libera ele abaixo, tipo assim, muito abaixo da multa, pra ser bem encravado. E, tipo, ele recusou uma proposta do Ertham. O David Mois confirmou que, ó, fez uma proposta por ele. Fez uma proposta por ele, mas ele não quis vir. Ele não quis vir, né? Aí, aqui, o Bruno Andrade, lá de Portugal, fala, ó, recusou um movimento para o Wolverhampton e agora pro Ertham. Aí, o Florida Pettenberg, ó, que fala assim, ó, o Wolverhampton é o time mais interessado, né, nesse momento. Manchester City ainda dentro. É, Liverpool, mantenha um olho nele, mas não está muito quente, né? O esporte vai abrir propostas por volta de 45 milhões, 35 milhões de euros, mais participações em revendas no futuro. Então, realmente, eu acho que confirma que a multa dele talvez seja 40, 45 milhões de euros, né? E, tipo, assim, cara, o Matheus Nunes, principalmente no City, já fui muito especulado antes da temporada acabar. Porque ele poderia, talvez, ser o sucessor do Gundogan, se o Gundogan saísse. Ele também surge como nome, caso o City venda o Bernardo Silva. Ele é um dos nomes da lista ali, junto com o Paquetá, né? Então, Matheus Nunes, ó, você vê temporada passada. Ele trabalha muito aqui pela esquerda, né, essa parte esquerda do campo. Geralmente, era ele, o Gart, ele, o Palinha, no 3-4-3 ali que o Rubem Amorim monta com o esporte, né? O Rubem Amorim é um grande treinador, foi campeão português aí com o Matheus Nunes. E ele realmente hoje, principalmente depois que o Fábio Vieira, Vitinha, agora você tem o Gonçalo Ramos. Ele talvez seja top 5 grandes talentos dentro do futebol português, né? O Matheus Nunes. Esse meio campo completo, eu acho que muito time grande tem um certo pé atrás com ele por causa disso aqui. Ele jogou 31 jogos e só fez 3 gols e 2 assistências, né? E, tipo, os times grandes adoram produção. Mas, cara, é um jogador que quando você vê ele jogar, cara, você realmente vê um talento bem latente do Matheus Nunes. Eu acho que o Matheus Nunes é um tipo assim, principalmente pro Wolverhampton, seria muito legal ver ele e Rubem Neves ali no meio campo. Nossa, seria... Seria uma dinâmica de jogo muito legal. Porque, cara, o Rubem Neves se deu tão bem jogando com o João Moutinho, né? O Matheus Nunes pode fazer isso que o Moutinho faz até melhor. Por que não, né? Alto, ó, o Matheus tem 3 alto com postura. Eu acho que pra Premier League ele teria que ganhar um pouco mais de massa muscular. Eu acho que pra esse nível. Eu acho que o Matheus Nunes também vai ser um nome. Que o Real Madrid vai avaliar a próxima temporada, se ele ficar pelo menos mais um ano no esporte. Eu não sei se ele vai sair agora, nessa janela. Eu acho que tá bem 50-50. Mas eu acho que o Matheus Nunes, em janeiro, ele pode ser o nome, como o Luiz Dias foi. Ele pode ser o nome em janeiro para times da Premier League ou, sei lá, os grandes da Espanha. Precisar de um meio campista, como a gente chama, né? Aquele todo campista, né? Então o Matheus Nunes aí já foi ligado com o City, com o Liverpool. Eu já falei, né? Torcida do Liverpool na Inglaterra adoraria ter ele, adoraria. Mas vamos ver o que é que se dá por aí. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.